Fala galera, beleza? Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então pessoal, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra você o Caixa Tem Atualizado. É isso mesmo pessoal, o Caixa Tem Atualizou, então eu vou estar mostrando como você está liberando o acesso e como você atualizar aquele seu cadastro que você não consegue atualizar. No vídeo de hoje você vai aprender tudo isso, beleza? Mas antes mesmo do vídeo começar, pessoal, eu peço muito a vocês que deixem seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho porque sempre que sair vídeo novo você será notificado, beleza? Então pessoal, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom pessoal, como você sabe, você vai precisar do Caixa Tem, né? Se você vai liberar o acesso e atualizar o cadastro, você vai precisar do Caixa Tem. Então quando você baixar o Caixa Tem e instalar, o que você vai fazer? Você vai informar o seu CPF, então vamos colocar aqui em cima o CPF. E aqui embaixo, pessoal, a gente vai informar a senha do Caixa Tem. Vamos marcar essa caixinha, não sou um robô. Marca a imagem correspondente e vamos clicar em continuar. Aqui o Caixa Tem vai estar entrando. E como você está vendo, pessoal, é esse nome embaixo. Movimentação limitada, cadastro incompleto. Bom pessoal, aqui pra gente movimentar a nossa conta, né? A gente precisa atualizar o cadastro, né? Se o de vocês aparece isso aqui, pessoal, é porque você precisa atualizar o seu cadastro. Mas você não precisa estar indo na agência do Caixa, né? Você faz isso mesmo simplesmente com o seu celular. Então vamos clicar aqui, ok, entendi. Ah, pessoal, outra coisa. Pra atualizar o cadastro, eu não vou estar atualizando nesse vídeo, porque o vídeo vai ficar muito longo. Mas o próximo vídeo vai ser mostrando como está atualizando esse cadastro e como você está resolvendo esse problema, certo? Então nesse vídeo a gente vai estar apenas liberando o acesso. Então pessoal, quando a gente entrar aqui, né? A gente vai clicar nesse nome, liberar acesso. Vamos clicar nesse nome, toque aqui para realizar seu primeiro acesso. Se o de vocês aparecer essa opção, não tem problema. É só você clicar nessa opção e voltar. Beleza, aqui ele vai informar os quatro últimos números, né? Então você clica em enviar código. E aqui ele vai estar enviando um código para o seu chip. Bom, pessoal, quando o código chegar, a gente vai digitar aqui, beleza? Então vou estar aqui digitando o código. Beleza, quando a gente colocar o código, a gente clica em verificar código. Ah, pessoal, lembrando, é... Clica no link aí da descrição, beleza? E vai lá no meu canal secundário, certo? Vai lá, o canal secundário ele vai estar ajudando vocês a fazer diversas coisas também, beleza? Então clica no link e se inscreve lá, beleza? Bom, pessoal, você já está autenticado, então o que a gente vai fazer, a gente vai estar voltando. E quando vir para essa tela, né, você vai clicar neste nome. Consultar minha poupança social digital. Então a gente clica e ele vem para a sua conta do Caixa Tem. Para você ver, pessoal, a conta já foi liberado o acesso, né? Como você já está vendo aqui o saldo e o número aqui em cima, né? Como você está vendo, já está tudo certinho, tudo liberado. Então, para você, pessoal, para você atualizar o cadastro, eu vou deixar para no próximo vídeo, certo? O próximo vídeo que vem aqui no canal vai ser ensinando como atualizar o seu cadastro, beleza? Mas, pessoal, eu peço muito a vocês, beleza? Peço muito a vocês que deixem o seu like e se inscrevam no canal também, beleza? E ative o sininho das notificações, porque sempre que sair vídeo novo você será notificado, beleza? Ah, pessoal, aí na descrição vai estar o link também de um vídeo ensinando vocês a liberar o acesso. Caso vocês tenham pressa, né, para liberar o acesso, então eu vou deixar o link aí na descrição de um vídeo. Mas lembrando, o próximo vídeo que sair aqui no canal vai ser ensinando como liberar o acesso, beleza? Então é isso, pessoal, tamo junto, até o próximo vídeo, é nóis e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho